Salve, salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo de Like a Dragon Gaiden. Essa aqui é a parte 3 e eu vou fazer aqui pra vocês o capítulo 3, O Homem que Sabia Demais. Lembrando que eu não faço ideia de quanto tempo vai durar esse capítulo, tá? Já que eu tô seguindo a linha de um capítulo por vídeo, então os vídeos dessa série vão ser longos, tá bom? Lembrando mais uma vez que ano que vem eu vou fazer série do Like a Dragon 8. Quem quiser acompanhar por aqui fica ligado no canal, se inscreve aí, tá bom? E se vocês gostarem desse vídeo, deixem o like pra ajudar e compartilhem se possível também, beleza galera? É só isso que eu peço, sem mais delongas e vamos lá. Capítulo anterior deu bastante treta, viu? Muito plot twist, véi. Vamos ver o que vai rolar aqui agora. Lembrando que eu estou jogando no PlayStation 4 e eu comprei o jogo, né? Eu não recebi da SEGA. Tentei, mas não consegui. Tristeza pra mim. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Sim. Kiryu Kizma, eu sou o servidor de Chiriú Kizma. O que é isso? Se você morrer, isso não vai mudar. Você morrer... Hum... Kiryu... A CIDADE NO BRASIL Eu quero quebrar as coisas de você que eu vou dar para você. Quis o que você faz, Kiryu? Você vai ficar com um brilho e aí? Você pode fazer isso, Hanna. Agora é o que você vai mostrar o seu espírito. Kíriu deve ser um homem de vida, mas ele tem duas vezes contra o corpo. Você não tem a importância de esse espírito. Eu não acredito. Eu acho que é um trabalho com o agente, mas é um trabalho difícil, né? Por isso, eu também tenho um trabalho com os companheiros. Então, você não tem que fazer isso, né? Você não tem que fazer isso. O que é isso? Eu já estou morto há três anos antes. Você não vai morrer. Como você sempre... Eu sempre me pergunto. E assim... Como você morreria hoje? O que é isso? O que é isso? Não, não! O que você está fazendo, Ana? Pegue a arma! Não tem medo. Mas... Eu não posso fazer isso. Eu... Eu vou matar você. Entendi. Ei! O que é isso? Você já viu, Ana. É o que você está fazendo. É o que você está fazendo. É o que você está fazendo. Caraca, que situação, hein? Eu estou fazendo o seu caminho. Não, não. É o que você está fazendo. E, Ana, você... Vocês têm, agora, um, a relação entre os homens e os lugares. Isso é o que você está fazendo. É o que você está fazendo. O que é isso? É o que você está fazendo. Não é nada que ele seja, mas... Eu sou um responsável e um agente que conhece os nossos. Kiryu, você não é um responsável para você. Se não ficaria assim, você não tem o seu poder. Você tem que ter o seu poder de uma arma. Eu acho que você tem que ter uma arma para você. Então... Você vai ver o que é o que é verdade. Hána, você vai para o seu pai. Agora, deixe-se. Você tem uma espécie de espécie? Eu ainda estou com o corpo. Eu acho que é muito bom. É o que você quer dizer. Mas eu acho que é uma coisa que você quer dizer. Bem, Tzluno. Você... Oumim Lenghor, o que você quer dizer, o que você quer dizer, o que você quer dizer, Eu tenho um emprego que me envolveu 500 milhões de資産 e eu tenho um emprego que me envolveu. Eu tenho um chance de me enviar a Kírio para o seu pai. Eu tenho um emprego que você pode me enviar para me. Se você não vai dar 500 milhões, E aí E aí E aí E aí E aí É difícil de fazer isso. Ele fez uma chance para o Kiryu, e depois foi um ponto de fazer o que ele fez. Mas... o Kiryu foi o nosso ganho. Você, por um tempo, pode me enviar a minha companhia. Ele vai fazer o que eles precisam de um trabalho de Kiryu e Kizma. E aí 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 E aí